Familiares de uma mulher com problema renal internada há mais de uma semana no Cais do Jardim Novo Mundo estão em busca de um tratamento especializado, uma UTI para essa paciente. Eles denunciam que até material simples de procedimentos do dia a dia, eles é que tem que comprar porque não tem na unidade pública de saúde. A reportagem é do Marcílio Velasco. Chamei o Jornal do Meio Dia para pedir uma vaga de UTI para minha tia, que está lá, tem 11 dias, que está internada aqui dentro. Aqui no Jornal do Meio Dia, você faz a notícia. Os familiares chamaram e nós viemos até o Cais Novo Mundo em Goiânia. Izani Lopes de Souza, de 57 anos, procurou essa unidade de saúde em Goiânia, com inchaço na perna e batimento cardíaco fraco. Ela foi internada no dia 3 de julho, quando a família fez esse vídeo. As imagens foram enviadas para o WhatsApp do Jornal do Meio Dia e a situação dela só foi piorando. Aqui dentro não tinha e teve que comprar a sonda para poder passar nela, né? A situação dela piora a cada dia. A dona de casa necessita de uma UTI com equipamentos de nefrologia, porque os rins estão bastante comprometidos. Familiares já recorreram ao Ministério Público, mas não adiantou. Izani, agora entubada e muito inchada, precisa ser transferida com urgência para uma UTI. Eu não consegui nada aqui. Vou ter que ficar esperando a porta ali. Eles não tinham, tinham, tinham. Eu não quero ouvir. Mesmo com 11 dias de internação e a situação dela se agravando, o marido tem esperanças em levar a mulher de volta para casa com saúde. Pedir a Deus que venha abrir as portas dessa vaga, dessa internação, para Deus fazer uma bênção na vida dela, porque eu preciso disso. Ao que parece, a resposta é boa. A central de regulação disse que foi disponibilizada hoje uma vaga para paciente no Hospital Geral de Goiânia. Legenda por Sônia Ruberti